e fala rapaziada mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu vou trazer um react que um dos inscritos pediu para eu fazer comprei o lança lembrei de um lance a propósito um salve água estelo foi ele que pediu para eu reagir é muito obrigado meu parceiro ao apoio que você tá dando no canal é de suma importância beleza e você que é novo aqui quiser acompanhar nosso trabalho já se escreve aqui embaixo deixa o like que vai estar me ajudando bastante beleza então sem enrolação bora dar uma olhada nesse vídeo embora reagir e é isso bora de dali bora de dali a conversa e quando eu vi minha memória estava em festa tava lembrando de lances do além que me marcar igual casimiro marca alguém lembrei de um lance de um golpe karateka esse gol do meu branco foi bravo lembrei de um gol nojento que o super gacho se apegou contra a juventude isso foi bravo lembrei de um lance de uma falta fera que o bruxo deu por baixo que mágica doida é essa do neymar garoto magrinho e sem fermento de branco até o espacinho gol pôs de gás no flamengo futebol ó de mané futebol ó de mané lembrei de um lance de uma festa que espera da vanpess igual a maná feito nada voou com a testa da bruxo esse gol do vanpess foi bravo de banho esse gol lindo mano esse gol foi lindo copa do mundo 2014 aqui no brasil que a gente tomou sacote da alemanha aí na moral o ronaldi gaucho é muito inteligente mandaram cara ele era absurdo ronaldi gaucho era absurdo e nem uma magrinha sem fermento e não esqueci do rogério contra o gerra meu irmão o sênio estava leve eu sem e se o papo é defesa eu lembrei jantar também vem lembrei de um lance de quem pensou depressa soares goleiraço deu um salto de gato persa lembrei do cara moleque esse jogo que acontece eu fiquei puto porque eu fiquei puto foi uma virada épica pô PSG tinha metido de 4 a 0 eu acho eu acho que foi isso tinha de 4 a 0 no barça e aí no jogo de volta ninguém tava acreditando mais e eu achava que o PSG ia passar né mas aí o menino ney moleque o que o neymar jogou naquela partida não tava escrito mano não tava escrito o menino ney jogou que nem um desgraçado jogou muito 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 mais que o Messi mano naquela partida o neymar tava porra tava encapetado mano jogou muito e aí o que acontece botaram o Messi como protagonista que eu achei errado porque mano sério se o neymar não tivesse no PSG naquela partida sei lá se tivesse machucado não sei se tivesse outro time o PSG o Barça não ia conseguir fazer eu não ia conseguir não ia conseguir porque o que o Neymar jogou filho não tava escrito e eu acho que essa partida foi um dos estopinhos assim para o Neymar querer sair do PSG que eu acho que ele viu que ele ia sempre ficar na sombra do Messi mano tá ligado eles nunca iam botar ele como protagonista é o que eu acho tá ligado e é isso mano o Neymar jogou muito nessa partida muito 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 os caras botaram o Messi como protagonista uma pena né mas é isso bora bora lá do Rádio James Boateng botou ele pra presente me coitado esse mano poupou demais esse goleiro mano da James É isso Tá reagindo meu parceiro Gostei do vídeo Vou deixar meu like aqui Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Gostou do vídeo? Deixa o like Não se esquece de se inscrever Pra ajudar a gente a crescer Já estamos com 219 inscritos O canal tá crescendo bacana Se quiser que eu reage algum vídeo Comenta aqui embaixo Eu vou estar respondendo todos os comentários E trazendo react aí do vídeo que você pedir Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Um forte abraço, rapaz E até o próximo vídeo Valeu! Fui!